E aí, turma, tudo bem? Como que foram de feriado? Hoje nós vamos falar sobre a aula 8, a matemática A. E vamos nada mais do que continuar o estudo de funções. Nós vimos nas aulas anteriores a definição de função, nós vimos algumas características, estudamos nas duas últimas aulas as funções afim, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre função quadrática, certo? Nós já vimos bastante, no nono, no primeiro ano, nós vimos bastante sobre funções quadráticas. Vamos rever, então, alguns elementos, acho que isso é bem tranquilo para vocês. E aí, como eu posso definir a função quadrática? Olha só, uma função dos reais nos reais, veja que eu domino e contradomino, é denominada função quadrática na variável independente x, quando a sua lei de formação for assim, pessoal. Olha só, essa função tem que ser do tipo ax² mais bx mais c, certo? E aí, o a, b e c são números reais, com cuidado, pessoal. O a não pode ser zero, ele precisa ser diferente de zero. Então, o a é o carinha que está junto do x², ele é o coeficiente aqui do x². O b, ele está junto do x, e o c é aquele cara sozinho, aquele que não tem ninguém, certo? Então, o a sempre forma um par com o x², o b sempre forma um par com o x, e o c não tem ninguém. Olha só alguns exemplos, tá, pessoal? Eu trouxe dois exemplos. Menos 3x² mais a x, menos 7. O a é aquele que está junto do x². Quem está junto do x²? O menos 3. Quem está junto do x, para nós sabermos do b, é o 10. E o c, quem está sozinho, vai ser o menos 7. Certo? Agora, pessoal, no segundo exemplo, eu vou ficar oculto aqui. Olha só, 2x² mais x, menos 17. O que está junto do x² é o 2. E o que está junto do x, ele não aparece aqui, mas existe um carinha oculto ali, né? O número 1. E quem está sozinho, o menos 17. Beleza, pessoal? Isso aí é tranquilo. Talvez eu tenha que fazer alguns ajustes, né? Fazer alguns... Ajustar a equação. Mas, quando eu tenho esse formato, ax² mais dx mais c, eu posso dizer que a função é do segundo grau. Voltando aqui. Olha só. E aí, pessoal, o que é importante ali para nós analisarmos é o gráfico dessa função quadrática. Olha só, pessoal. No plano cartesiano, o gráfico de uma função quadrática é uma curva que nós chamamos de parábola. Então, sempre que vocês ouvirem ali falar sobre parábola nos enunciados, já sabemos que é uma função do segundo grau. A construção de tal gráfico, ela pode ser feita atribuindo-se valores da variável independente de x e obtendo valores correspondentes na variável y. ligando-se a esses pontos, obtemos o gráfico. Vamos ver aqui, pessoal. Eu trouxe alguns exemplos. Então, dado uma função, pessoal, eu peguei aqui x² menos 4 e aí eu peguei alguns valores para x. e aí eu vou encontrar as suas imagens. Olha só. Peguei o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2 e 3. Peguei esses valores para x. Quais são as imagens destes valores? Olha só. Eu peguei no lugar do x dentro da função, eu vou colocar cada um destes valores aqui que eu escolhi. Certo? Então, menos 3. A imagem do menos 3 vai ser menos 3 ao quadrado menos 4. Pessoal, é da função aqui. É isso que eu estou fazendo. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vai dar 5. Vai ter imagem 5. Então, aqui, pessoal, olha só. Se eu pegar o menos 3, ele vai ter imagem 5. Certo? Ele vai ter esse par ordenado, esse ponto aqui corresponde à primeira linha. Certo? Na segunda linha, agora, fazendo a substituição do x, colocando menos 2, eu vou encontrar a imagem 0. Então, olha só. Esse ponto aqui, pessoal, ele é o menos 2. Certo? Ele vai ter imagem 0. O menos 1 vai ter imagem menos 3. Então, olha só. Se eu pegar aqui o menos 1, ele vai ter imagem menos 3. Esse ponto aqui embaixo é o menos 3. Se eu pegar o ponto 0 para x, ele vai ter imagem menos 4. Certo? Se eu pegar o ponto 1, vai ter coordenadas menos 3. Então, se eu pegar o ponto 1, ele vai ter coordenadas menos 3. A sua ordenada vai ser menos 3. O 2, eu vou ficar o ponto aqui. O 2, ele vai ter imagem 0. E, por último, o 3 vai ter imagem 5. Opa, aqui é 3, né? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui vai ser o 3. Vai ter imagem 5. É isso que ele está fazendo aqui, pessoal, para construir o gráfico de uma função do segundo gráfico. Beleza? A mesma coisa, pessoal, acontece se eu pegar essa função aqui. Menos x² mais 4x. Se vocês fizerem a mesma coisa, pegar o valor aqui, menos 1, foi pego menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Foram pegos esses valores para x e foram encontrados essas imagens. Essas imagens, pessoal, são... E aí foi organizado ali o par ordenado. Menos 1 com menos 5. Menos 1 até o menos 5. Ele está associado ao menos 5. Veja aqui, pessoal. Eu não vou pegar todos, tá? O ponto 1 tem imagem 3, certo? O ponto 2 vai ter imagem 4. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Aqui é apenas para que nós possamos entender a estratégia. Beleza, pessoal? Agora, olha só. Algumas características importantes. Isso aqui, pessoal, eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado, né? Então, dado uma função quadrática, lembrando que o a tem que ser diferente de zero, o a, b, c, qualquer número, desde que o a seja diferente de zero. Temos o gráfico, pessoal. Olha só, nós temos dois tipos de gráfico. O gráfico que é virado... Essa parábola é virada para cima e quando a parábola é virada para baixo, a concavidade da parábola é para baixo. O que determina isso, pessoal? É o valor do a. No a, ele não pode ser zero. Então, ele é ou positivo ou negativo. Se o a for positivo, nós vamos ter a concavidade virada para cima, voltada para cima. Se o a for negativo, então, a concavidade vai ser para baixo, voltada para baixo. Quem determina a concavidade, para que lado a concavidade está, é o valor do a. Tá, pessoal? A positivo para cima, A negativo para baixo. Agora, olha só, pessoal, os zeros da função. Isso, eu acho que é o que vocês mais fizeram na vida de vocês, lá no nono ano, é ter resolvido, ter encontrado os zeros de uma função quadrática. Uma função quadrática, o f de x, ela é... tem que forma ax² mais bx bx mais c essa é a minha função quadrática. Para fazer os zeros dessa função, ou seja, encontrar esses pontinhos aqui, esses dois pontinhos, esse e esse, o que nós precisamos fazer, pessoal? Para pegar isso aqui e fazer vou deixar eu olhar aqui, fazer igual a zero. Eu quero a imagem desses dois pontos, não é zero? Então, eu vou resolver isso daqui, essa equação, né? Eu vou pegar a minha função e fazer igual a zero. Como que eu resolvo isso, pessoal? Usando o básico, né? Então, eu acho o valor de delta, primeiro, eu atribuo os valores de a, b e c, depois eu acho o valor de delta e por último, x linha, x duas linhas, beleza? Pessoal, isso é o que vocês mais fizeram, lá no nono ano, no primeiro ano, vocês resolveram muitas e muitas vezes básica, tá, pessoal? E aí, ao resolver básica, vocês vão estar achando aqui, o x linha e o x duas linhas, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver uma tabelinha aqui, opa, aqui apareceu, não era porque era parecido esse aqui, pessoal, mas vamos lá. Olha só, nós vamos ver uma tabela atribuindo os valores de delta, o a, lembra que eu falei que o a pode ser positivo e negativo, certo? Eu não tenho ele igual a zero. Agora, quando eu resolvo o delta, que é b² menos 4ac, eu tenho três valores possíveis para delta, o delta ser positivo, o delta ser igual a zero e o delta ser negativo, né? Quando nós encontrávamos delta positivo, nós sabíamos que teríamos dois valores para o x diferentes, né? x linha e x duas linhas, eles eram dois valores diferentes. Quando o delta era igual a zero, o x linha e x duas linhas tinham o mesmo valor e nós dizíamos que não tinham raízes, e aqui eu coloco raízes reais quando o delta era negativo, beleza? Por que isso, pessoal? Olha só, quando o delta é positivo e tem duas raízes diferentes e o a é positivo, a positivo com cavidade para cima, certo? Agora, delta positivo, eu vou ter dois valores diferentes, tá? Então, eu vou ter x linha e x duas linhas diferentes. A mesma coisa acontece quando o a for negativo, só que aí a concavidade vai ser para baixo, tá? Aí, quando delta igual a zero, pessoal, quando delta igual a zero, o x linha e x duas linhas, aqui ele está falando x1 e x2, x1 e x2, eles são iguais, ou seja, o gráfico ele vai encostar apenas uma vez no eixo das abscícias. Aqui, ele cortou duas vezes. Aqui, ele vai, quando delta igual a zero, ele vai cortar apenas uma vez, tá, pessoal? Agora, respeitando a concavidade dele, se é para cima ou para baixo, tá? E aí, quando delta for negativo, não tem raiz real. Então, o que significa no gráfico não ter raiz real, pessoal? O gráfico, quando o A for positivo, ele vai ser totalmente para cima das abscícias, do eixo das abscícias. A mesma coisa acontece quando, deixa eu ficar oculto, quando o A é negativo. Agora, em vez de ele estar totalmente para cima, ele vai estar totalmente para baixo do eixo das abscícias. Tá bom? E aí, pessoal, aqui, é para que nós possamos determinar, nós já sabemos como encontrar esses pontos aqui. Esse aqui é o meu x', x2', certo? É aqueles pontos que tocam o eixo das abscícias. Para determinar o vértice de uma parábola, aqui, no gráfico, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola e ela tem uma simetria, um eixo de simetria. Certo? Então, o x-vértice vai passar por esse eixo de simetria. Tá, pessoal? Ele está, ele pertence ao eixo de simetria. E como que eu faço para determinar o x-vértice? O x-vértice, pessoal, eu posso fazer utilizando a fórmula menos b sobre 2a. Certo? Então, ao fazer isso, eu vou estar encontrando esse ponto. E aí, esse ponto, ele vai ter aqui um valor mínimo, como a concavidade virada para cima, um valor mínimo que nós vamos ter com o y-vértice. O y-vértice, ele pode ser calculado como menos delta sobre 4a. Beleza? Eu vou pegar o valor do delta lá, tá? que nós resolvemos quando fizemos Bhaskara. E aí, eu vou dividir por 4 vezes a. Esse vai ser o valor do y-vértice. Ou eu também poderia utilizar a ideia de calcular a imagem do x-vértice. Tá? Aqui, quando a concavidade é para cima, voltada para cima, quando a concavidade for voltada para baixo, o y-vértice vai ser o máximo da minha função, vai ter o ponto mais alto dela, tá? o x-vértice, né? Uma outra coisa que eu não falei também, né? Mas o x-vértice, uma outra forma de calcular o x-vértice é a média do x-linha e x-duas-linhas. Eu somo os dois e divido por dois. x-linha mais x-duas-linhas dividido por dois. É uma forma de encontrar o x-vértice. e aí eu calculando o y-vértice eu vou ter o valor máximo da minha função. E aí, uma observação, pessoal, que nós precisamos ter aqui em relação ao conjunto imagem. Olha só, o conjunto imagem, pessoal, quando a concavidade é para cima, o a é positivo, o que eu posso fazer? Eu posso, pessoal, o conjunto imagem, ele começa no y-vértice e vai até o infinito. Certo? Então, esse é o meu conjunto imagem. Beleza? Agora, quando a concavidade é para baixo, quando a concavidade é para baixo, nós temos uma imagem aqui, ela é do menos infinito, tá? E ela termina onde? Ela vai terminar aqui, no y-vértice. Ela vai até o y-vértice. Colchete virado para dentro, porque o y-vértice faz parte desse conjunto, tá? É bolinha fechada aqui no y-vértice, né, pessoal? Bom, pessoal, sobre a função do segundo grau, nós podemos ver essa aula nós terminamos aqui. Vamos ver os exercícios aqui, como que pode acontecer. Olha só, o gráfico a seguir pertence a uma função quadrática ax² mais dx mais c, condomínio e contradomínio em conjunto dos números reais. A respeito dessa função, analise o que for correto. Bom, pessoal, vamos ver o que é correto aqui. Nesse gráfico aqui, pessoal, nesse gráfico aqui, o coeficiente a é positivo? O que que determina o a ser positivo? É a concavidade da parábola, né? Como ela é virada para cima, beleza. o valor do coeficiente c nessa função é igual a menos 1. Pessoal, eu não falei aqui, mas lembra lá da função da função afim em que o b ele interceptava o eixo das ordenadas? O termo independente, o coeficiente independente, ele toca o eixo das ordenadas. a mesma coisa acontece na função quadrática. Olha só, aquele que está sozinho, o c, aqui no caso vai ser o c, ele vai tocar o eixo das ordenadas. Então, aqui, menos 1, né? então, é verdade. A imagem do menos 2 mais a imagem do 3 dá 11. Bom, vamos ver. Qual que é a imagem do menos 2? A imagem do menos 2 é 3. então, vai ficar 3 mais a imagem do 3. A imagem do 3 vai ser a imagem do 3 é o 8. Então, vai ser 3 mais 8. Isso aqui é igual a 11. Certo? Bom, verdade, né? Também deu verdade. O vértice dessa função possui coordenadas menos 1 e 0. Olha só, o vértice ele está no eixo de simetria e, particularmente, ele está no eixo y. Qual é a coordenada deste ponto aqui, pessoal? A coordenada desse ponto ele vai ter 0 para x menos 1 para y. Vai ser o vértice da minha função. não é, né, pessoal? Ele inverteu. Isso aqui não é. Está falso, né? Então, não pode ser. Eles inverteram. É 0 e menos 1. As raízes de f são menos 1 e 1, ou seja, onde corta o eixo das abscissias, o eixo x, né? Menos 1 e 1. Beleza, verdade, né, pessoal? E o discriminante dessa função é igual a 0. Pessoal, sempre quando ele falar discriminante, ele está falando do delta. O delta é igual a 0. Pessoal, o que eu saberia, o que eu, olhando o gráfico, o que eu posso dizer sobre o delta? Como o gráfico ele corta duas vezes o eixo x, eu sei que o delta é positivo. positivo? Porque se o delta fosse igual a 0, o gráfico ele teria que ser algo assim, ele corta apenas uma vez. Como ele cortou duas vezes, o delta é positivo. x' ele é diferente do x' certo? Então, essa daqui é falsa. Então, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 16, 23. Certo, pessoal? Então, a resposta correta seria o valor de 23. E o segundo exercício aqui que eu trouxe é a função quadrática y igual a n² menos 4, x² menos n mais 2, x, menos 1 está definida quando, pessoal? Aqui, essa função, ela vai ter algum problema? Ela vai ter problema, pessoal, quando isso aqui for igual a 0. Lembra que uma função quadrática é o A? Aqui, vamos escrever quem que é o A? O A é o n² menos 4. Quem que é o B? O B ele vai ser o n mais 2 menos n mais 2. E quem que é o C? O C vale menos 1. Para ser uma função quadrática, esses A, B e C, esses números aqui, esses coeficientes, eles vão ser números quaisquer. Desde que o A seja diferente de 0. Aqui é para ser um A, tá, pessoal? Acredite, vejam um A. Lembram disso? Que o A precisa ser diferente de 0. Então, o que que acontece? o n² menos 4 precisa ser diferente de 0. Certo? O m² precisa ser diferente de 4. E o n precisa ser diferente, então, de mais ou menos 2. Certo? E aí, qual que é das opções? Aqui, a letra C. O m tem que ser diferente de mais ou menos 2 para que essa função seja uma função quadrática. Se ele for igual a 0, ele não vai ser uma função quadrática. Beleza, pessoal? É isso. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios referentes a essa frente, tá? Aula 8. E aí, pessoal, qualquer dúvida, nós teremos o plantão. Tá bom? Um abraço e nos vemos, tá, pessoal? Bons estudos. e nos vemos, e nos vemos,